Existem formas de perspetar que são universais e intemporais. Enquanto o relacionamento humano for primordial para que tudo isto funcione, não há volta a dar. Tens que falar com pessoas. Ou seja, querem chegar ao mesmo nível sem passar pelo processo. Uma coisa é, eu não estou disposta a fazer estas ações porque não quero sofrer com a rejeição e então assumo que não vou poder chegar a um certo patamar. Outra coisa é, isto não funciona ou eu não tenho sorte. Normalmente quando as coisas não estão a correr bem, e contigo também não estão a correr bem, eu vou-me juntar a ti, pelo menos não me sinto sozinha na mediocridade. Quando deve ser precisamente o oposto, não é? Quando tu te sentes pequenino, tu tens que ir para os grandes, para beberes a energia deles. Quem está com problemas é o proprietário e o comprador. Nós mediadores estamos aqui para ajudar. Ninguém fica sem um teto. E este nosso mercado é um mercado de proprietários. A maior parte ainda continua a crescer proprietária, apesar de tudo.